Olá pessoal, meu nome é Kelly e você está no canal de Florenas 2. Gente, eu estou passando para vocês hoje uma dica super legal que o Marcelo deu lá no grupo dele e eu estou passando para vocês, tá bom? Esse pistil eu fiz com esse monofio aqui, eu comprei essa vassourinha em casa de material de construção, aí eu amarrei, no caso eu peguei um punhadinho desse, ó, é fácil tirar, aí eu dividi em dois, com um punhadinho desse aqui, deu para eu fazer dois pistilos, aí você abre assim, espalha porque o monofio ele aceita bem você abrir, aí depois você vai na boca do fogão, na chama do fogão de longe e você vai aquecendo as pontinhas, aí ela vai dando essas bolinhas aqui, ó, mostrar para você, aí é só você aquecer aqui na boca do fogão, olha como que ele vai encolhendo tudo, ó, aí você não chega muito perto porque senão pode queimar, né, a ideia aqui é só mesmo fazer essas bolinhas aqui na ponta, aí ficou assim, eu gostei muito, eu gosto de usar esse monofio, eu tenho usado ele bastante ainda em minhas flores, dá um resultado muito bacana. Oi, gente, então, essa foi a dica do Marcelo, eu gostei bastante dessa dica, né, dá para a gente aproveitar bastante os monofios da vassoura, né, e ficam lindos os pistilhos para flores, gente, eu tenho os monofios aqui, eu ainda não fiz esse teste, mas eu vou fazer porque eu achei a ideia um massa, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!